Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Quero desejar pra vocês uma ótima terça-feira. E vamos começar mais um vídeo aqui, vou trazer mais um vídeo aqui pro canal e quero desde já convidá-lo a todos a vir fazer parte dessa família, pedir pra que vocês se inscrevam no nosso canal, assistam o vídeo todinho até o final, deixem seu like, compartilhem em suas redes sociais e me sigam no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube também. Então, sem mais conversa, bora pro vídeo. Meus amores, hoje vamos fazer um macarrão aqui pro nosso almoço, olha que lindas. Olha que coisa linda, não é minha, gente. A minha vizinha ganhou e ela precisou viajar e pediu pra gente guardar aqui, olha que linda. E voltando cá, vamos fazer um macarrãozinho aqui, porque eu tenho umas coxinhas de frango ali assada, então vamos fazer um macarrão pra gente almoçar. Eu vou tá fazendo aqui esse macarrãozinho bem simples e vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos levar aqui essa água ao fogo. Meu fogão ainda não foi limpo hoje, gente, ignorem. Ignorem aí a sujeirinha aqui, mas é uma sujeirinha gostosa, não tem nada demais da conta. Então, tá aqui nossa aguinha. Aqui eu vou colocar sal, uma gotinha de óleo, esperar ferver e venho aqui mostrando pra vocês, tá bom? Então, vamos lá fazer o nosso macarrão saboroso pra o nosso almoço. Então, vai ser macarrão e frango, nosso almoço. Então, assim, meus amores, eu resolvi fazer esse, ó. Não vou fazer o espaguete, não. Vou fazer esse aqui, que eu gosto mais dele, ó. Então, vou fazer esse macarrão e nós vamos almoçar. Ai, tô apaixonada por elas. Que plantas são essas, gente? Que florzinhas são essas? Tão lindinhas, ó, que mimosinhas. Muito lindas. Prontinho, meus amores. Olha, como vocês veem, meu tempero do macarrão é só esse aqui, ó. Cebola, alho e o molho de tomate. Aí, aqui, ó, acrescento um pouquinho de alecrim e uma pitadinha de orégano. E só. Aí, eu faço o meu molho do meu macarrão bem simples e gostoso. Fica uma delícia, tá bom? Se vocês já viram que eu uso, meu tempero predileto aqui é alho e cebola. Então, eu vou fazer aqui meu molho e vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha ela ali, minha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Informações que o senhor leade receberam aqui durante a madrugada que eles aparecem. Eles também dizem que o senhor não está conseguindo ser seguido e acabou que o senhor não vai. Essa mesma informação que o senhor não vai, é uma coisa que o senhor não vai, é uma coisa que o senhor não vai, é uma coisa que o senhor não vai. Uma situação que é uma informação que de fato aconteceu, que a nossa marina pode ajudar no senhor. Coloquei o alho, o alecrim, tempero baiano e a cebola. Aí vou deixar fritar um pouquinho aqui, depois eu venho com o molho, a linguiça e um pouquinho de mussarela. Pronto, agora vamos deixar o molho cozinhar um pouquinho, depois a gente vem com o macarrão. Pronto, nosso molho já tá pronto, agora vou colocar o macarrão. Aqui dentro, vamos misturar, ó que delícia, bem suculento. Tem aqui umas fatiazinhas de mussarela, bem pouquinho, ó gente, ó. Só pra colocar aqui mesmo, pra misturar. E depois tem queijo ralado ali, nós vamos colocar, tá vendo? Vou misturar e vou mostrar pra vocês. Finalizei aqui o nosso macarrão, o molhinho, a linguiça calabresa. Aí eu vou montar um pratinho aqui, tem um pouquinho de mussarela, bem pouco. Vou montar um prato e vou mostrar pra vocês como ficou o nosso prato. Aqui meu pratinho, vamos comer agora, almoçar. Macarrãozinho rápido. O Val tá fazendo o pratinho dele, ó. É queijo que eu coloquei em duas fatias de mussarela. O pratinho de Val. E vamos almoçar, gente. Vem almoçar com a gente, venham. Beijos, meus amores. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, viu? E participar do nosso rango, do nosso almoço. Fiquem com Deus. Inscrevam no canal. Tchau. Venha fazer parte da família. Tchau.